Estou aqui em floresta, olha pra você ver, com lindas casas aqui em floresta no valor de 145 mil reais, 145 mil reais você vai adquirir aí a sua casa própria olha pra você ver, que coisa linda, que coisa maravilhosa com todo o cuidado, o jardim, olha a frente da casa, muito bem preparada muro forrado com calha, olha pra você ver janela em blindex parede, detalhe em 3D garagem pra dois ou três carros cozinha com acabamento de primeira porta de blindex qualidade perfeita, boa cozinha americana quarto, um espaço muito bom banheiro, todo azulejado material de primeira toda janela de blindex detalhe que a maioria das casas não tem disjuntor ligação de chuveiro portão eletrônico cozinha toda separada sala a parte da garagem toda separada aqui cozinha com várias tomadas tomadas muito perfeito tomadas modernas blindex blindex vitro de blindex e aqui chegou num lugar tão especial a churrasqueira pia de granito pia de granito primeira linha torneira primeira linha churrasqueira primeira linha também pronta pra fazer aí sua carne para fazer esse almoço, balcão com pedras de granito, todo preparado, tanque, torneira de primeira linha também, qualidade perfeita, espaço para fazer uma área de lazer, uma piscina, ou até uma edícula, pode estar aumentando também, olha outro detalhe aqui, o caimento da casa, ninguém faz, somente a Berton e Ferracine que faz, toda a calha, caimento, toda a calha, para não estar estragando até mesmo a parede, aqui a água vem, ela cai aqui, e ela já vai para a rua, para o esgoto ou a fossa que seja. Quer comprar uma casa de qualidade? Berton e Ferracine oferecem para você esta casa, o telefone 3227 0074 ou 99992 2033, pode estar tratando com Odair Santos, Deus abençoe aí, adquire a sua casa, deixa de pagar aluguel e venha morar para a sua casa, aqui em floresta. Tchau. Tchau.